Esse movimento da nossa cena, de se fortalecer através das parcerias, isso é uma coisa que se estendeu para além dos Gilson, eu levei isso muito também para minha carreira solo. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM. Eu conversei com o cantor e compositor Francisco Gil, o Fran. Ele é integrante dos Gilsons, que lança no dia 2 de fevereiro o primeiro álbum do trio chamado Pra Gente Acordar. Ele falou também sobre o trabalho solo dele e os singles que lançou com grandes artistas da música brasileira. Ouça a entrevista. O novo álbum se chama Pra Gente Acordar, né? Exatamente. Fala um pouco desse álbum pra gente. Então, é o nosso primeiro disco, né? Então é um disco que a gente está, enfim, tudo que a gente viveu assim, tudo que a gente levou com a nossa música, o que a nossa música trouxe pra gente, assim, combina nesse momento, né? E esse disco, ele é a síntese disso tudo, né? De tudo que a gente fez e trouxe até aqui com a nossa música, com a nossa vivência, com o entendimento da força do nosso encontro ali enquanto trio. E pra gente acordar, né, o nome, é um nome que carrega muito da nossa mensagem, assim, né? Que é sempre uma mensagem de esperança, de muita fé, assim, no amanhã, onde a gente possa realmente ser sem medo. E o Pra Gente Acordar é um pouco disso tudo, assim, ele fala desse período, né, onde a gente está despertando tanta coisa, né? Legal. Bom, o Gilson, você, né, o José e o João. Exato. Vocês são netos e filho, né, do Gilberto Gil, e uma influência, claro, que a influência do Gil está aí bem presente, né? Sim, com certeza. Durante a pandemia, a produção aí de vocês foi bem grande, né? E vocês alegraram muito os fãs aí durante esse período, com vários lançamentos e com muitas participações e parcerias. Gostaria que você falasse pra gente dessas participações, nesses parceiros, nesses lançamentos que vocês fizeram aí durante o ano passado. Então, foi uma forma que a gente encontrou, assim, de lidar com a pandemia, né? Porque a vontade de fazer esse disco, ela era ali anterior. Na verdade, a pandemia, quando chegou, ela veio pra gente atualizar esses planos, assim. A gente jogou o disco lá pra frente e a gente começou a entender, assim, esse movimento da nossa cena, né? De se fortalecer através das parcerias. Isso é uma coisa que se estendeu pra além dos Gilsons. Eu levei isso muito também pra minha carreira solo. Foi desse impulso que saiu o meu disco com o Chico Chico. E inúmeras outras parcerias também. Legal. Com diversos cantores e cantoras. E isso foi uma coisa que realmente foi uma... Vocês trazem muita parceria com gente nova, tipo, Júlia Mestre, com o Yohun, né? Mariana Volker. Eu queria que você falasse um pouco pra gente desses trabalhos aí com a Locke, né? São pessoas novas na cena, não é isso mesmo? É, então. Tem essa turma toda, né? De artistas amigos nossos, assim, que é justamente a galera da nossa cena. Então, pra além dessa coisa da parceria, do fortalecimento, né? Entre artistas, é também um fortalecimento de cena, assim, né? De levantar todo mundo que tá junto com a gente. Porque a gente se alimenta muito disso, né? Nossas influências, elas são, sim, influências lá de trás, de artistas que, enfim, fizeram toda a nossa construção. Mas hoje também, principalmente, da galera que tá fazendo música hoje, assim. Então, é muito importante. E aí tem essa parte também da turma do Eletrônico, né? Que a edição convite, a Locke, o Vídeo e o Futuro. Foram vários remites que o pessoal o tempo todo pedia pra gente. E aí a gente acha super bacana essa coisa de poder ampliar a comunicação, assim, do nosso som, né? Bom, a própria música que vocês acabaram de lançar, né? O Vumbora Mar, que é um sucesso aí do Carlinhos Brau e do Alan Tavares. Uma releitura que vocês fizeram puxa mais pra um eletrônico, pra um IGXA eletrônico, é isso? É, ela bebe muito do que eu, do que eu, do que eu, do que eu venho trazendo no meu trabalho solo, assim. É, tem uma célula muito forte ali do Raiz, porque esse projeto todo começou através do Ubuntu, que é um DJ produtor musical lá de Salvador, um amigo meu. E a gente se conheceu no Carnaval de 2020, e ele tava muito tocado na época com disco, com Raiz. E desde então a gente veio alimentando essa ideia de fazer coisas juntos, assim. E aí surgiram oportunidades, ele produziu a canção que eu gravei com a minha mãe. É, a gente fez uma canção também juntos pra um projeto dele, de regravações do Lazo. E aí no meio dessa coisa toda, ele teve essa ideia de fazer essa regravação. É, de cara ele pensou em mim, aí falou com o André, que é André Franco, que é empresário dos Gilsons, e da Adriana Calcanhoto. Então... E juntou vocês. Exatamente, foi legal, porque ela me fez um convite pro meu trabalho solo, assim, porque eu e a Adriana, a gente já vinha alimentando também esse namoro musical, assim. Então foi todo um processo muito bonito, assim, de todas as partes, sabe? Legal. Você falou aí do álbum Onde, né, que é você e o Chico Chico. E falou também do seu álbum solo Raiz, né, que os dois foram lançados no ano passado, em 2020. Então... É, ano retrasado. Retrasado, na verdade, 2020, retrasado. A gente esquece, né, o ano fez isso. É, porque a pandemia faz isso com a gente, né? Eu falo isso direto. Pois é. Bom, então, fala um pouco pra gente de Onde, né, que é um trabalho que você gravou com o Chico Chico. Então, Onde ele foi um disco que surgiu daquilo que a gente tava falando, né, da coisa... Das parcerias, dos encontros, desse fortalecimento. E o Chico, a gente não se conhecia, a gente se conheceu na pandemia. Certo. Muito no intuito de fazer... Era um vídeo pro Instagram que a gente ia fazer, aí nisso a gente começou a trocar uma ideia sobre... Sobre o que a gente iria gravar. E aí, dali, a gente foi encontrando vários pontos, assim, de intercessão da gente. E, ao mesmo tempo, uma coisa interessante, assim, da gente, que é... A gente se completa, né, muito, assim, artisticamente. O Chico, ele tem muito do que eu procuro, assim, pro meu lado artístico. E, ao mesmo tempo, o que eu trouxe pro Chico foi muito importante, assim, esse impulso de fazer, de vamos nessa. E a gente foi se alimentando muito disso. E aí, o disco surgiu naquele momento, onde tava rolando muito na televisão, em todos os lugares, assim, era reprise, tudo era... Aí tava passando... Na época, tava passando a Copa de 70 na TV. Tava rolando uma onda, assim, né, de todo mundo... Todos os conteúdos eram coisas antigas, de reprises, de VTs. E aí, nessa onda, a gente falou, bicho, vamos fazer meio que isso. Vamos pegar uma turma. Vamos trabalhar nessa esfera, assim. E aí, a gente começou a levantar um repertório desse repertório. Um dia antes de ir pro estúdio, a gente fez uma música que super contextualizou tudo aquilo que a gente tava fazendo. Então, foi um disco, assim, que... Ele foi muito importante, assim, pra mim, pessoalmente, na pandemia, né? Porque me empoderou, assim, muito naquele momento, onde a gente tava, né? Não tinha show, não tinha nada. E aí, de repente, você fazer um disco, né? Foi uma coisa de muito significado. E... E você fez dois, né? Você fez o Onde, com o Chico Chico, e o Raiz, também, que é o teu. Pois é. O Raiz, ele foi um pouquinho antes da pandemia, porque foi meio cruel, assim, né? Porque eu tava indo sair pra fazer show com ele. O primeiro dia que eu tinha de ensaio com a minha banda foi o meu primeiro dia de pandemia, assim. O meu primeiro dia de quarentena, de fato. Ele ficou exclusivo ali às plataformas digitais, na internet. Bom, então vamos falar da agenda de shows, né? Como é que tá agora? Vocês vão voltar? Tão pensando em voltar a fazer shows? Como é que tá isso? Conta pra gente. Então, eu voltei com o meu trabalho solo ali por volta de... Foi início de novembro, se eu não me engano, ou final de outubro, ano passado. E aí eu comecei fazendo shows bem pequenos, assim, voz e violão, né? A gente ainda tava muito naquela circunstância de uma necessidade de cuidado muito grande. Certo. Por conta da pandemia, do Covid. E aí eu comecei fazendo esses shows de voz e violão, em contextos realmente muito pequenos, assim. E aí fui fazendo coisas maiores, assim. Fiz teatros. Cheguei a fazer também eventos grandes, assim. Isso tudo voz e violão. No final dessa saga, eu consegui trazer a banda que eu tava montando lá atrás. No início da pandemia, fiz dois shows, assim. Foram bem específicos do meu trabalho solo, né? E aí, em dezembro, a gente já tava programado de voltar com os shows dos Gilson, né? E aí foi uma catarse, assim. Porque a gente entrou na pandemia do jeito e tá agora, né? A gente ainda tá em pandemia. Ainda estamos. Ainda estamos nela, né? Pois é, a gente tá tentando pensar, né? Que isso vai ser mais rápido, que a Omicron vai... Que no final de fevereiro a gente pode abrir um pouquinho mais, né? Tomara que isso aconteça. E a gente vai ficar na torcida pra que vocês venham fazer show aqui também, né? Não só por aí pelo Rio, mas também venham aqui pra Brasília conversar com a gente. A gente tem uma data aí, se eu não me engano, viu? É que agora eu não vou lembrar. Mas eu acho que tinha alguma coisa aí em Brasília. A gente tá louco pra ir pra aí. Ah, que bom. Olha só, que novidades boas. Olha, eu tô conversando aqui com Francisco Gil, o Fran, né? Muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Olha, minha produtora aqui me chamou a atenção aqui pra eu falar sobre um assunto contigo. Várias Queixas, que é uma música que já ultrapassou 49 milhões de plays, né? No Spotify. Eu queria que você comentasse, porque a gente tem tocado bastante várias queixas aqui. E realmente a música ficou muito bonita. É, essa música aí mudou nossas vidas aqui. Ela foi um presente, assim, da música. Porque eu lembro muito bem de quando o José me mostrou essa música. Há muitos anos atrás, a gente tava lá no Carnaval do Salvador, naquela rebordosa de quarta-feira de cinza, assim, pós-carnaval, falando sobre músicas. E ele me mostrou uma gravação que na época nem tinha, assim, oficialmente. Era uma gravação que tava, tipo, no YouTube, assim, perdida. E aquilo me emocionou muito. Quero várias queixas. Que era uma música que eu já tinha, assim, a referência, mas eu nunca tinha escutado ela direito. E era uma versão do Holodum só com tambores e vozes, né? E foi muito legal, porque agora na Bahia eu tive a oportunidade de cantar com o Holodum pela primeira vez essa música. E aí a gente falou da história, assim, de fato, da canção. E é muito bonita. E o que aconteceu foi que quando essa música chegou pra mim, eu naturalmente já fui querendo cantar ela, né? E o violão é o meu suporte. Então eu harmonizei a canção, ela não tinha uma harmonia, né? E aí encontrei essa harmonia, fui, enfim, brincando com ela. E aí foi uma coisa que ficou ali na mão durante um tempo. E aí quando o projeto do Gilson surgiu, da forma mais despretensiosa possível, era um show, assim, pequeno, a gente uniu os nossos repertórios ali, música de um, música de outro, veio essa versão, né? Que já era uma coisa que a gente já tinha ali, que eles já tinham escutado eu fazendo. E aí foi a Andréa Franco que no nosso primeiro show, terminou o show, a gente já tava batizado com o nome da banda, a gente não tinha nome, mas a gente já saiu batizado, porque no grupo da família batizaram a gente. E a Andréinha, Andréa Franco, que foi a que fez essa ligação agora do Vumbora Mar com a Adriana, ela virou pra gente e falou, ó, quero chegar junto, quero trabalhar com vocês e vocês têm que gravar essa música, vocês têm que gravar os vários textos. Ela acertou, né? Mandar vocês pro estúdio. Muito bom. E olha, a gente termina aqui esse bate-papo. Eu tive o prazer enorme de conversar aqui com o Fran, o Francisco Gil, que junto aí com o José Gil e o João Gil formam o Gilson. E olha, muito obrigada por conversar com a gente, falar do seu trabalho solo. A gente espera que vocês venham pra cá fazer shows e consigam viajar logo pelo Brasil aí, mostrando esse show. A gente vai, com certeza. Eu que agradeço, viu? Bacana. Muito obrigada. Até a próxima, Fran. Obrigado a você. Valeu, querida. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.